Este vídeo serve para vos convidar para uma leitura conjunta do ciclo de Terra-Mar, da Ursula K. Le Guin. São quatro livros e a minha ideia é começar a lê-los em Fevereiro e estender um bocadinho essa leitura até Março. E porquê estender até Março? Porque eu quero dar uma a duas semanas para cada livro, são quatro livros. Portanto, a minha ideia é dar duas semanas porque há sempre outras leituras a decorrer e assim dá-se tempo para as pessoas terminarem os livros. Os livros não são muito grandes. Este livro que eu tenho aqui é um livro que tem os quatro livros, é um livro que está em inglês. O livro nem chega a ter 700 páginas e, como podem ver, o livro maior é o último, os outros são mais pequenos. A minha ideia, então, é começar esta leitura no dia 4 de Fevereiro e ler o primeiro livro de 4 a 17 de Fevereiro. Eu vou deixar os títulos dos livros em português na descrição e também vou deixar o link para o grupo onde a discussão deste livro vai ser feita. De 18 de Fevereiro a 3 de Março, a leitura do 2º livro. De 4 a 17 de Março, o 3º livro. Algumas regras que eu quero que tenham atenção quando tiverem, se realmente forem fazer parte das pessoas que vão ler estes livros, algumas regras em relação às publicações no grupo, vão existir imagens dos livros com estas indicações todas. Portanto, a leitura dos livros, a leitura e sítios onde podem comentar sobre os livros. Por exemplo, a primeira publicação será com as datas e com a fotografia dos livros. E depois irá haver uma publicação específica sobre o primeiro livro, que é o Feiticeiro e a Sombra. E, por exemplo, só nesse é que se vai discutir esse livro. Quem quiser ler os livros todos numa sentada só e que queira ler em menos tempo, pode fazê-lo. E eu vou tentar ter as publicações já dos livros todos lá, para que se quem quiser fazer a leitura e começar logo a escrever os comentários, ou que já tenha lido os livros há mais tempo e que queira também participar na discussão, pode fazê-lo. Tenho apenas a atenção que se falarem de spoilers ou de coisas muito específicas, referenciarem isso antes de entrar em muitos detalhes, para quem não queira ler spoilers, não seja spoilado. Eu vou experimentar desta vez um grupo no Facebook, porque eu acho que pode ser mais fácil do que propriamente o grupo, como eu cheguei a ter no Goodreads o ano passado. Vamos ver como é que corre. A minha ideia não é que o grupo seja exclusivo destas leituras, por isso é que eu estou a chamar a atenção para as pessoas comentarem coisas específicas sobre estes livros, nas publicações sobre estes livros, porque provavelmente será o método que eu vou fazer as leituras de conjuntas, organizar leituras de conjuntas este ano. Acho que não faz sentido estar a criar um grupo para cada uma das leituras de conjuntas que eu queira fazer, ou que queira criar, por isso vou agrupar-te no mesmo sítio. Vamos ver como é que corre. Pronto, é só isto que eu tenho a dizer. Se tiverem alguma dúvida ou algum comentário que querem fazer, deixem nos comentários e até ao próximo vídeo.